Não adianta nem tentar Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O rouco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando No seu ouvido Palavras de amor Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vai dizer meu nome Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Desesperada Que transforma tudo Que transforma todo amor Não adianta Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver